Após uma visita guiada por toda a Academia, os atletas imbuídos na 2ª edição do Open Kikus de Caribe Internacional participaram do PRO-AM, um torneio entre atletas profissionais e amadores no âmbito da socialização promovida pela direção do Sertam. O PRO-AM é um torneio profissionais amadores em que nós juntamos alguns convidados vipos da organização com alguns profissionais. É um torneio de pares, é um torneio que demora 2, 3 horas, é feito com tempo limitado e portanto é uma maneira de interagir, digamos, algumas das pessoas vipos do clube e eventualmente sponsors também com os profissionais que vêm cá jogar o torneio. A atleta congolesa democrática Onyanance louvou a iniciativa e disse que foi bastante divertido e sociável jogar com atletas amadores. Arnito Agostinho, a par de ter levado a iniciativa da direção da prova, considerou igualmente ter sido o momento ímpar. Estou satisfeito, estou feliz, portanto acho que é unânimo nos participantes do nosso lado que devemos ter mais torneios destes. E por bem da modalidade e do fomento, acho que vamos caminhar e é de levar. Há pouco menos de 24 horas do arranque da 2ª edição do Open Kikush, a organização da prova realiza PRO-AM, um torneio com atletas profissionais e amadores. TV Belas, juntos criamos a nossa história.